Música Considere os seguintes conjuntos. Tem o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. O número de elementos que pertencem a A e não pertencem a B, nem a C, aqui eu tenho as opções. Questão que versa sobre teoria dos conjuntos, associada à ideia dos conjuntos numéricos. Então, o aluno tem que ter atenção em relação a essa questão, porque ela é bastante trabalhosa. Eu vou resolvê-la de maneira bem didática, trabalhando o famoso passo a passo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos definir os elementos do conjunto A. Tá aqui, ó, conjunto A. Nós temos os inteiros maiores do que 1 e menores do que 100. Então, aqui eu já tenho que entender que nem o 1, nem o 100 vão aparecer nesse meu conjunto A, tá bom, pessoal? Eu vou ter um intervalo de 2 até 99. Eu vou ter o 2, o 3, o 4, o 5 e assim até chegar ao 99. Esse é o primeiro passo que o aluno tem que ter cuidado. Quando a banca fala em ter os maiores que 1 e menores que 100, eu excluo o 1 e eu excluo o 100, tá bom? Não entra nem o 1, nem o 100. Então, o intervalo é de 2 a 99. Ok. Júlio, quantos elementos contém o conjunto A? Vou botar aqui, ó, número de elementos de A, tá bom? N de A. Pessoal, só fazer o seguinte, ó. 99 menos 2, 97, mais 1, 98. Então, aqui existem 98 elementos, tá bom? Só para poder contextualizar o que eu fiz. Se eu tenho uma sequência numérica, cuja razão é 1, sendo essa sequência uma progressão aritmética, como eu tenho ali 2, 3, 4, 5 e assim vai, tem uma PA de razão 1, progressão aritmética PA. Para eu definir a quantidade de termos dessa sequência, é só pegar o maior, menos o menor e adicionar uma unidade. Na prática, estamos trabalhando a fórmula do termo geral de uma PA, tá bom? Então, novamente, eu peguei o 99, menos 2, mais 1. Vou colocar aqui um asterisco, só para eu não ficar atento em relação ao que eu fiz. Fiz isso aqui, ó. 99, menos 2, mais 1. Por isso que eu encontrei 98 elementos, tá bom? Maior, menos o menor, mais 1. Beleza. Vamos definir agora o conjunto B, que está contido no conjunto A, porque a banca fala que esse conjunto, ele se refere aos números que pertencem a A, e que são múltiplos de 6. Então, o intervalo é esse, ó. 6, 12, 18, 24, e assim vai até chegar ao 96, que será o último múltiplo de 6 antes do 99, tá bom? Então, aqui, ó, número de elementos de B. Eu vou ter 16. Aqui é muito simples, pessoal. Eu tenho uma sequência, que é uma PA, de razão 6, e ela começa no 6. Então, pega o bizuco que eu vou dar agora, é o seguinte. Quando eu tenho uma PA e o primeiro termo é igual a razão, para eu definir a quantidade de termos dessa PA, é só pegar o maior e dividir pelo menor. Muito simples. Como assim, Júlio? Aqui, ó, mais um asterisco aqui para vocês, ó. Em relação a essa quantidade, vou colocar aqui o asterisco vermelho, eu peguei 96 e dividi por 6. Por quê? Porque é uma progressão aritmética de razão 6, e o primeiro termo é 6. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma PA, 2, 4, 6, 8, é uma PA cujo o primeiro termo é 2 e a razão é 2, porque vai de 2 em 2. Para saber a quantidade, é só pegar o maior e dividir pelo menor. Observe que dá certinho, ó, 4 elementos. Se eu pegasse 3, 6, 9, 12, 15, repare que o primeiro termo é 3 e a razão é 3, porque vai de 3 em 3. É só pegar o maior e dividir pelo menor, que eu encontro a quantidade de elementos, tá bom? Então, esse macete aqui é muito importante para facilitar a vida do aluno quando ele estiver trabalhando uma questão como essa, que é trabalhosa, tá bom? Então, já guardou o bizu. Vamos agora definir os elementos de C. Também o elemento que está contido no conjunto A, ele é um subconjunto de A, porque são os números que pertencem ao conjunto A e são múltiplos de 8. Então, nós temos o 8, o 16, o 24, e assim vai até chegarmos também ao 96. Então, o número de elementos de C vai ser igual a 12. É só fazer 96 dividido por 8. Começa no 8 e a razão é 8, vai de 8 em 8. Então, aqui, galera, 96 por 8 dá 12. Aí o que acontece? Quando eu penso nos elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem a B nem a C, a ideia é essa daqui, ó. Eu tenho 3 conjuntos, tá bom? Vou ali fazer por teoria do conjunto, vou ali fazer por representação, vou fazer assim, ó. Fica mais fácil de o aluno entender, mais prático. Eu vou pegar os elementos de A e vou retirar a união entre B ou C. Beleza? Aí o que acontece, pessoal? No conjunto A, eu tenho 98 elementos. Aqui que o aluno tem que ter cuidado. Se ele somar 16 mais 12, olha o que vai acontecer. 16 mais 12 dá 28. Se o aluno fizer 98 menos 28, ele vai encontrar 70 e vai marcar incorretamente a letra A. Então, cuidado com esse tipo de pegadinha, pessoal. Júlio, por que o gabarito não é a letra A? Porque existem valores que são múltiplos comuns, de 6 e de 8, e foram contados duas vezes. Nós precisamos eliminar esses valores. Eu posso mostrar já dois exemplos. Olha só. Observe que aqui, ó, eu tenho 24 e ele aparece aqui de novo. Aqui eu tenho 96 e ele aparece aqui de novo. Então, eu já tenho aqui dois elementos expressos que pertencem a ambos os conjuntos. E a ideia é a seguinte, pessoal. Para saber os múltiplos comuns de 6 e de 8, é só encontrar o MMC entre 6 e 8, que eu vou saber o intervalo em que haverá essa coincidência. O MMC entre 6 e 8 é 24. Ou seja, os múltiplos de 24 são múltiplos simultaneamente de 6 e de 8. Então, para poder fechar essa questão de maneira correta, lembrando que esse raciocínio aqui está errado, o aluno cai na pegadinha. Então, por isso que eu falo cuidado com esse tipo de questão. Então, isso aqui está errado. Não é para fazer isso. Qual seria o certo? Julio, como é que eu faço corretamente? É o seguinte, ó. Vou pegar 98, que é a quantidade de elementos do conjunto A. Estou fazendo bem, está pausadamente essa questão. E quando eu for pensar aqui na união entre B e C, eu preciso fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui dois asteriscos para que vocês possam entender. Vem para cá. A união entre B e C, ó. Número de elementos da união entre B e C, que a gente chama de B ou C, a gente vai pegar o número de elementos do conjunto B, vai adicionar ao número de elementos do conjunto C e vai retirar a interseção entre esses conjuntos B e C. Então, por isso que o aluno tem que ter cuidado. Essa questão é maliciosa, tá? Então, aqui, ó. Número de elementos da união entre B ou C vai ser número de elementos de B, 16. Número de elementos de C, 12. E eu tenho que tirar quatro elementos. que representam a interseção entre B e C. Quem são esses elementos? São 24. Vou colocar aqui, ó. B e C. Interseção, tá? Número de elementos de B e C. Nós vamos ter o 24, o 48, o 72 e o 96. Esses quatro elementos vão aparecer tanto no conjunto B quanto no conjunto C. por isso que eu estou aqui reduzindo essas quatro unidades, tá? Aqui foi a pegadinha da questão. Então, a união entre os conjuntos B e C contém 24 elementos. Agora, a gente consegue fechar a questão de maneira correta. Vamos fazer 98 menos 24, chegando ao gabarito que é 74. Portanto, o gabarito correto é a letra C. Cuidado para não cair na pegadinha e marcar incorretamente a letra A. Tchau, tchau.